Psicanálise é uma cura pela palavra, essa é a primeira coisa, onde alguém tem uma queixa, que pode ser qualquer tipo, uma queixa sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida profissional, sobre as duas juntas, ou então alguém tem sofrimentos existenciais, não aguenta a ideia de que o mundo acabe, pode parecer tão banal quanto isso, e decide consultar alguém com quem falar disso. Bom, o psicanalista é a pessoa que recebe essa demanda e inventa um jeito de responder que não é um conselho, não é um conforto nunca. A última coisa que o psicanalista vai dizer a quem que seja, em qualquer circunstância que seja, as coisas não são tão graves assim, ele sempre vai dizer o contrário, vai dizer as coisas tão péssimas, e agora vamos ver como é que você encara essa situação.